Juntos até as 12, né? Já são 11h33, passa muito rápido, gente. Eu vi que tem telespectador aqui que estão me cobrando a brincadeira, o jogo da memória. Se não der, o Joel Jonas dá continuidade no quadro Branca Livre, tá bom? Não vou prometer pra vocês, porque hoje tem muita coisa no nosso partilhar, tá? Mas daqui a pouquinho eu volto pra continuar interagindo com vocês, tá? Pra continuar colocando aqui as participações na tela. E aí, no quadro Branca Livre, o Joel Jonas continua com a brincadeira, o jogo da memória, tá bom? Mas vamos lá, que hoje eu estou recebendo aqui a professora e também advogada, né? A Vivian Bacaro e também alguns alunos. Eles são acadêmicos do curso de Direito ali da Faculdade Favo. E aí eles estão promovendo, gente, várias ações sociais voltadas pra população. Esse trabalho que eles já desenvolvem todos os anos. E são várias ações que beneficiam a população, tá? A você que está aí agora acompanhando o Partilhar. Professora Vivian, bom dia. Seja bem-vinda mais uma vez ao Partilhar. Oi, Kézia. Bom dia, tudo bem? Bom dia, tudo bem. Gostaria de agradecer imensamente aí vocês abrindo a porta, as portas pra gente. Todos os anos nos ajudando a divulgar as ações aí que são promovidas pelos alunos. São, já o quê? Quantas edições já? Olha, nós começamos antes da pandemia, aí parou e depois da pandemia voltamos aí com força total. Que legal, gente. Então, assim, todos os anos eles promovem, né? Aí você comentou comigo que o ano passado foi um sucesso, né? Foi um sucesso. Não sei se você se lembra daquela ação do casamento comunitário. Sim, do casamento comunitário, eu lembro. Foi uma das ações, né? Então, essa foi uma delas. E tiveram várias, uma ação social muito bacana feita na casa do gestante, ações também feitas na... Levaram as crianças da Guarda Mirim pro cinema. Então, são várias ações que são realizadas e o ano passado foram todas um sucesso mesmo. Foi muito bacana. Legal. Gente, também estou recebendo aqui alguns acadêmicos. Então, assim, como eu não conheço eles, nós vamos, né? Eles vão se apresentar aqui agora, né? Pra que eu possa conhecê-los e pra que você de casa também possa conhecê-los. Vou começar com ela lá, primeiro. Fala pra mim seu nome, em que período você está? Bom dia, bom dia a todos. Bom dia. Eu sou a Luciana e estou no quinto período do Direito da Faculdade Favo. Aham. Vamos lá pra ele aqui. Foi o primeiro a chegar aqui na TV. Bom dia, em que período você está? Bom dia, eu sou o Richard e estou no quinto período do Direito com a Favo. Aham. Agora você? Bom dia. Bom dia. Eu chamo Sarah e também estou no quinto período de Direito. Aham. E a cacheada aqui também? Bom dia. Bom dia a todos. Também sou do quinto período de Direito e me chamo Lívia. Essas ações vocês promovem com os alunos que já estão no quinto período ou não, Lívia? Isso, Kézia. São todos do quinto período porque eles estão relacionados diretamente à matéria de Direito Civil, contratos. Ah, entendi. Porque em cada uma dessas ações, além de pôr em prática a parte social, eles também colocam em prática a parte teórica que nós vemos na matéria de contratos. Então, todos têm que celebrar efetivamente um contrato de doação com a entidade beneficiada e um outro tipo de contrato que nós estamos estudando em sala de aula, cada grupo é um tipo de contrato diferente. Então, eles celebram realmente um contrato com o patrocinador, com o colaborador e com a instituição beneficiada. Então, eles colocam em prática também o conteúdo que estão vendo em sala de aula. E, além disso, realizam essa ação social que traz também, agrega bastante em relação ao crescimento pessoal, não só a parte técnica do conteúdo ministrado na faculdade, mas inclusive essa preocupação da faculdade em formar cidadãos, bons cidadãos, pessoas envolvidas e engajadas na nossa comunidade. Que legal, gente. Então, para você entender melhor, Kézia, como que eu posso me beneficiar desse trabalho desenvolvido pelos acadêmicos? Quais são as ações que eles vão promover? Vou pedir para o meu diretor ir colocando na tela. Aí, conforme você for colocando, meu diretor, a gente vai comentando aqui, tá? Kézia, olha só, a gente também gostaria hoje, além de divulgar as ações das pessoas que se sentirem identificadas e quiserem colaborar, contribuir para patrocinar esses eventos, porque eles precisam de bastante auxílio, patrocínio. Então, todos os colaboradores terão o nome da empresa divulgado nas ações. Então, sempre que tivermos a oportunidade de estar falando, divulgando a ação nas redes sociais, nós vamos divulgar também o nome da empresa e do colaborador, porque todos precisam muito de auxílio para colocar em prática e desenvolver essa ação. Ah, entendi. Bora lá, meu diretor. Vai colocando aí, que daí a gente vai se organizando aqui, daí vamos comentando. Bom, esse aí é o primeiro encontro regional da terceira idade. Como é que é esse projeto? Esse, infelizmente, um dos representantes do grupo não conseguiu vir e aí eu vou conversar um pouquinho e explicar. Esse projeto é um projeto bacana e bastante ousado. Ele vai abranger as pessoas da terceira idade, da melhor idade, de seis municípios. Além de Vilhena, são outros municípios e todos. Os alunos estão em contato com a prefeitura de cada município. Para quê? Para que eles possam... Olha, Vilhena, Cabixi, Colorado, Cerejeiras, Pimenteiras, Corumbiária, Comodoro e Campo de Júlio. E aí eles vão passar um dia em um clube que tem próximo a Colorado. E aí o empreendedor disponibilizou e as pessoas vão levar alimentos nesse lugar, lá no Santiago. Que lindo, gente. Lá no Santiago. Vai ser um dia que eles estão preparando, vai ser um dia especial, né? Com entretenimento, com atividades para melhor idade. E eles vão dar, inclusive, um troféu para a melhor história daquela pessoa da melhor idade. A melhor história é para contar, hein? Tem. Então, até colocaram ali, escreveram, se chama Projeto Inspirações. Então, a melhor história que mais inspirar, né? Vai ganhar troféu. E aí eles vão levar profissionais para entretenimento. E cada um desses idosos, como contribuição, vai levar um alimento para doação. Para doação. Aí esses alimentos serão doados, os alimentos arrecadados serão doados. É uma parceria com a Prefeitura também, que vai disponibilizar o transporte, né? Mas eles e todos os colaboradores que quiserem, né? Podem contribuir também para fazer uniformes, para auxiliar na alimentação deles lá no dia. Com os profissionais responsáveis que vão fazer atividades. Então, esse é o Projeto da Melhor Idade. E aí tem, vai ter algum custo para esses idosos? Não, não. Outra coisa, como que eles fazem para se inscrever? Quem está assistindo agora e quer participar? Aí tem que entrar em contato com o pessoal da, como chama o... Isso mesmo, daqui do município. Do município, né? Do município. É, foi o que eu pensei. Entra em contato com o Cras do município e diz que quer participar desse projeto. Isso mesmo. Porque... Que são os projetos dos acadêmicos de direito da FAV. Porque eles que vão passar a relação dos idosos inscritos e eles que vão ser responsáveis pelo transporte. Ah, tá. Entendi. Agora, vamos lá, meu diretor. Esse é o contato? Esse é o outro projeto. Ah, tá. Esse já é o outro projeto, então. Vamos lá, então. Vamos lá. Explica sobre esse projeto agora. Sim. Esse projeto nós iremos realizar no Cras, no Centro de Referência e Assistência Social, que fica ali localizado na Rua Rio Grande do Norte, número 1950. E lá eles realizam oficinas que promovem o fortalecimento e a convivência de jovens que estão em situação de vulnerabilidade. Então, nós vamos proporcionar no Dia da Ação para esses jovens, esses adolescentes, é uma roda de conversa com o médico ginecologista, onde ele vai tratar de assuntos como educação sexual, prevenção de doenças, higiene pessoal. Então, ali naquele momento, os jovens vão poder tirar todas as dúvidas com o médico. Vamos falar para o antes, meu diretor. Sobre essa temática. Vamos também fazer, sim. No caso, então, esse aí é um tipo de ação social, né? O dos idosos é um tipo dos idosos, esse aqui já é outro, voltado mais para os jovens, né? Para as pessoas mais jovens. Agora eu entendi, pode dar continuidade. Que frequentam as oficinas ali do Cras, né? São inscritos nessas oficinas. E vamos também fazer a entrega de kits, né? Para esses adolescentes. Kits contendo itens de higiene pessoal, maquiagem, né? Para as meninas, jogos e ainda também o sorteio de alguns brindes para eles. Para fechar esse momento, né? Dessa ação, a gente vai proporcionar também um delicioso café da manhã para eles. Olha que legal. Por isso que é importante o patrocínio, né gente? Sim, sim. As pessoas que vão ajudar, né? De certa forma, a custear, né? Todas essas coisas que precisam comprar para esses momentos, para essas ações acontecerem de fato, né? Que bacana. Bora lá para outra ação, meu diretor. Coloca ali, que você já tinha até colocado na tela. Tá, esse aí é o Projeto Floresta Encantada. Ah, esse eu estava vendo, eu fiquei apaixonada. Pois é. Que legal. O Projeto Floresta Encantada, ele pretende criar uma brinquedoteca lá no SER, que é o Centro Especializado de Reabilitação. E ele visa atender de forma a proporcionar brinquedos que visem o desenvolvimento cognitivo da criança, intelectual também, de todo o público infantil que é atendido por essa instituição. Que é uma das melhores instituições do Estado no ramo que atua, né? O SER, ele auxilia de forma muito contínua a comunidade, proporcionando até mutirões. Há um tempo atrás, semana passada, se não me engano, estavam fazendo mutirão de catarata, que ficou bem falado na cidade também. Então, nós pretendemos atingir, né? Essas crianças que são atendidas pelo SER, criando um ambiente que seja convidativo, que proporcione também uma facilidade no trabalho que esses profissionais realizam todos os dias. Hum, que legal, gente! Tá aí, ó, esse aí, né? Aí, esse já é um outro projeto? Esse é o mesmo. Esse é o mesmo, né? Ah, é uma outra arte, mas é o mesmo, gente. Olha aí, é o Projeto Floresta Encantada. Isso, nós até temos uma rede social, que é o Projeto Floresta Encantada, e quem quiser seguir pode estar acompanhando, nós estamos postando todos os trabalhos que nós estamos realizando, inclusive os patrocinadores, nós já conseguimos pintar a sala através de uma parceria que nós fizemos com uma técnica em edificações e o noivo dela, eles nos auxiliaram, nós já conseguimos pintar, mas estamos atrás de pessoas que queiram contribuir com essa iniciativa, nós acreditamos que a ideia, ela pode ser aplicada em outras instituições e queremos também inspirar as pessoas a auxiliar esse público que muitas vezes é desassistido pela nossa comunidade. Que legal! O meu diretor, não entendi, você falou comigo? Não entendi. Ação no trânsito, bora lá! Ação no trânsito. No trânsito, só uma coisa importa, com certeza, é o respeito. Bora falar desse projeto, dessa ação. Vai lá! Bom dia, novamente! Bom dia! Bom dia! Essa ação, ela está voltada para o pessoal ali da ONG O Caminho. Começaremos com a parceria com a equipe do CineTran. Faremos uma palestra lá, auxiliando as crianças, educarem, ensinarem como que é o trânsito. A ONG, ela atende hoje mais ou menos 80 pessoas, 80 crianças, e que é pela cidade inteira. Então, assim, quanto mais a gente começar mais cedo, educar, incentivar, explicar para elas como que deve se cuidar, e também cuidar os pais no trânsito, mais importante. E antes também era só para adultos, né? E hoje a gente já tem essas bicicletas que não precisam mais da CNH. Então, educar elas também, na bicicleta também é importância, também é importante se cuidar. Então, a gente está nessa fase. Sobre a doação, nós estamos precisando, no momento, pensamos, né? Vai começar agora o segundo semestre, conseguir parcerias para arrecadar material escolar para a doação para as crianças ali da ONG. É importante também, né? Kit material, esportivo também, que eles praticam lá na ONG. Tem muitas, fazem reforço. Então, é uma forma também de estar incentivando as crianças. Que legal, gente. Muito bacana. Bora lá para o próximo, meu diretor? Tem mais, tem mais algumas ações que eles vão promover, gente. Muito trabalho pela frente. Esse aí, Floresta Encantada, já comentou. Deixa eu ver se falta mais algum para a gente poder... O nosso vai se realizar agora dia 16. Então, assim, quem puder colaborar, gente, qualquer valor, qualquer doação, pode procurar. A gente tem contato também na Arte, pode procurar a Favo também, que a gente está disponível. A gente busca, vai atrás. Qualquer valor e qualquer material escolar, a gente está. A gente tem uma lista aqui, eu posso falar? Sim, com certeza. Pode sim. Cita aí a lista, que daí já ajuda a pessoa que está em casa, às vezes, queira colaborar. Ajudar, pode falar. Cadernos, canetinha, lápis e apontador, borrachas, régua, lápis de cor, cola em bastão ou líquida, tesoura, papel sulfite, giz de cera, tinta guache, caderno de desenho, cartolina, EVA, laminado e papel cartão. Assim, a gente vai disponibilizar lá para a ONG e eles vão realizar lá no local mesmo. Lá no local mesmo. Meu diretor, tem uma aí que é Unidos por Maria Moura. Vê se é esse. É esse, né? Esse aí, ó. Unidos por Maria Moura. Que ação é essa? Bom, essa é o que o meu grupo está realizando. A nossa ação social tem como objetivo contemplar as crianças do bairro Maria Moura e aqueles ali perto, um dia das crianças fora de época, vamos dizer assim. Vai ser um dia com muitas brincadeiras, diversão e comida que elas gostam. Para poder, principalmente porque conforme a gente tem pesquisado pelos bairros, ações que a gente poderia realizar com eles, os próprios moradores do bairro demonstraram não só uma boa recepção, sendo uma ação que eles também realizam de certa forma por eles mesmos dentro do bairro, de fazer pipoca, de produzir esse tipo de divertimento para as crianças e elas se reunirem. Nós fomos atrás de repetir essa ação com a ajuda não só dos comerciantes do bairro, como também da cidade toda, estabelecimentos, lojas, empresas. Estamos pedindo patrocínio, arrecadando produtos ou dinheiro, brinquedos e vamos fazer brincadeiras com elas para poder dar a elas um ótimo dia ali naquele domingo, no dia 9 do 6, que é o que a gente planeja realizar. Ah, tá. Vai ter cachorro quente, pipoca, picolé, vamos levar brincadeiras para eles poderem se divertir ao máximo. Vai ser ali das 13 horas até as 17, no mínimo, para eles poderem se divertir ao máximo. E nós temos conseguido muita coisa até agora. Um dos comerciantes locais que a gente foi, gravou um vídeo com as crianças e tudo mais. Ele nos contribuiu com pipoca, vamos ter outras pessoas para ir contribuindo, tivemos esse nome agora, do Gela Goela, que nos contribuiu com uma tenda, pula, pula, fiz, para a gente levar os picolé e poder oferecer para elas. Todo um dia ali para elas poderem se divertir. Que legal, que bacana, gente. Agora tem mais um que é do doguinho, né? Doi amor e doi ração. Esse já é um outro projeto também, né, Bíblia? Quem é que vai falar dele? Esse, não tivemos um representante do grupo para vir, mas aí eu posso comentar também. Esse daí é uma ONG, Patinha Feliz. E os alunos foram conversar com os representantes e verificaram qual seria a maior necessidade. E verificaram que a maior necessidade é a de ração. Então, todos aqueles que quiserem contribuir donando rações, eles auxiliam. Essa ONG, acho que não é muito conhecida na cidade, mas atende quase 100 animais, né? E eles ficaram encantados com o projeto da ONG, com o trabalho da ONG que é bem sério, bem bacana. E estão buscando aí auxílio, nesse primeiro momento, para rações. Mas eles já viram também que a ONG tem necessidade de materiais para construir um ambiente mais adequado, né? Para banho. Então, todos aqueles que tiverem a possibilidade, empreendedores, por exemplo, do nosso município, que tenham lojas de materiais para construção e queiram contribuir também nesse aspecto, podem. Então, vai ser voltado para essa ONG aí, Patinha Feliz, esse dos doguinhos. E tem mais um que não tem uma arte. Eu já ia te perguntar se ficou faltando algum. Tem um que não tem a arte aí, que é o da Casa da Gestante. Também tem um grupo bacana que vai fazer uma ação com o pessoal da Casa da Gestante, que é daqui do nosso município, já tem as gestantes cadastradas. E vão proporcionar uma manhã com palestras, com psicólogo, com primeiros socorros, né? E outros profissionais. E vão doar kits para todas as gestantes cadastradas. Vão proporcionar um café da manhã. E além dos kits para cada uma delas, com fralda, também todos aqueles que se sentirem mobilizados com a ação podem doar fraldas descartáveis. Quem tiver roupas seminovas de bebê, de criança e outros kits, banheira e outros kits, também pode ficar à vontade para fazer doação, que vai ser muito bem-vindo e vai ser sorteado lá no dia. No ano passado também teve uma ação na Casa da Gestante, foi um sucesso. Todas adoraram, receberam os kits, ficaram muito felizes, né? Porque tinham roupas também que aí fica na bancada para elas escolherem, sapatinhos. Então, todos aqueles que tiverem em casa guardados roupinhas de BBCM novas, cresce, rapidinho, perde, né? Criança nessa fase perde muito rápido. Pode ficar à vontade também para fazer as doações. Nós receberemos todas essas doações, aqueles que passaram os contatos aí através da mídia, mas também podem procurar a faculdade, que lá na faculdade vai ter o ambiente para desenvolver, para receber, né? Para receber todas essas doações. A sala, são alunos do quinto período e são várias ações, porque a sala foi dividida em sete grupos. Aí são, no total, sete ações que vão ser realizadas por eles. E aí, gostaria aqui de parabenizá-los, né? Porque você está vendo o envolvimento, o engajamento. E eles estão envolvidos aí já há mais de um mês. E muita coisa aí é de responsabilidade deles, né? Então, é só o pontapé inicial que é dado em sala. O resto deles. O resto deles que se viram, né? Correm atrás. Que bacana, gente. Parabéns, então, né? Pela iniciativa dos alunos, força de vontade, por esse projeto, que de certa forma vai beneficiar muitas pessoas. E você que está em casa, aí acompanhando, você também consegue ajudar. E consegue também se beneficiar. É só entrar em contato com o CRAS, né? Ou então é só entrar em contato com a FAV para você poder obter mais informações, né, Vivi? Obrigada. Imagina, nós que agradecemos mais uma vez aí pela oportunidade de estar de portas abertas sempre. Que legal, gente. Parabéns. Tudo de bom.